E aí Sakunemitsu é uma personagem que ela é muito boa, você não precisa forçar muito para você conseguir vencer com ela, mas lembra que é o Leo Chaves do outro lado, mas o sapo também pode se vencer tranquilamente. O 2-2 dela ali, já vi ali a depressão de muita gente ali, abaixa o Rai, o Leo não está para brincadeira, ele já acertou o Grab, o B3 ali agora e vai acertando, acertou todos, o sapo vai saindo da parede, vai se movimentando bem, acertou o Yax agora, não acerta, mas acerta o Midge na sequência, acerta o Teco, o sapo não quebrou o Teco e também não acertou ali a mão, que ela ia bater, Vai enchendo de Jeb ele agora, o Leo, de Jeb não né, porque a Elisa dá dedada Tenta, nossa, arriscou tudo agora o sapo ali, vai ser punido severamente ali, não consegue roubar a parede, acerta o Midge for, encounter, vai jogar a parede, Tá com o Teco devido o sapo, tenta o teleporte de novo ali, não acerta, erra o FF2, ganha, o sapo arriscou demais, cara, arriscando demais, Tá escando demais ali, e o Leo não tá deixando de punir, tá custando muito aí pro sapo, tem que parar um pouco com isso, acerta o Rory, 2-2, punição, Olha só, não conseguiu passar por cima ali da magia, tenta o Midge for, agora não acerta, Não acerta o Naya ali no dash, acerta o Midge agora, Midge é considerável, vai acertar, e acerta agora, Graçando as barras ali, sentou muito bem, vai combar, e é isso, primeira luta aí, vai pro Leo, Kunimitsu, o sapo não conseguiu fazer muita coisa com ela, E mudar a estratégia dele, Exato, a Kunimitsu é uma personagem que ela joga muito simples, e com simples você consegue vencer, Vamos ver se ele consegue agora, mas o Leo já vai, já toma a dianteira aí, já consegue acertar, Acerta o Rory também, o sapo tá mais parado, só tá esperando, consegue a punição, acerta o dash, Vai ter uma sequência boa agora, acertou tudo, O sapo tá bem mais paciente, aparentemente, acerta o low, acerta o mid, O Leo tá apertando mais botão, acerta o mid agora, não chega na parede, acerta o Yax, Não vai matar ainda, mas vai ficar muito de perto, e acaba morrendo, O sapo já tá com outra estratégia, tá mais calmo, vamos ver o que acontece, Acaba não combando ali, o Yax vai na defesa, acerta o low, Tentou fazer o respet ali, eu acho, o Leo com o Rory, mas não acerta, Acertou um launcher, vai jogar na parede, provavelmente, É, pegou meio torto ali, não conseguiu combar, O sapo vai tentando fazer alguma coisa ali, para, Vai tentar contornar a situação, acerta o golpe, mas estava no chão, O Leo agora, vai só na aproximação, o sapo vai tentando fazer alguma coisa, Os dois tomando a distância um do outro, acerta o lowzinho, E acerta o mid, o sapo tá tomando bastante esse mid aí, tem que tomar cuidado, Não Lunar Vai agora, Batendo agora, olha só o mid de novo, Tá sim, Não Pune, Não Puni o Leo, acho que ele tá punido, eu não tenho certeza, Da Elisa, Acerta o X, mas não tava na parede, Sai da parede muito bem agora, Pune, Acerta o RD na defesa O Lopo vai tentando buscar novamente agora O Leon vai só na paciência Só defendendo Acerta o Lopo agora E o Midi novamente O mesmo golpe Ele vai trocar o jeito de jogar de novo Dragon Ash novamente Começou Acerta o Lopo e o Léo Acerta o Dive Os dois estão bem calmos por enquanto Não estão acertando muito Acerta o Midi Nas costas agora Acerta o Dash Eita, ignora ali o Lowe Acerta primeiro Dois Midi seguidos Três Não morreu E morre no pisão Todas as vezes ele está esperando o Lowe Da Elisa E está escolhendo errado Todas as vezes Concorda Acerta o Lowe Acerta o Lowe Opa Esse Lowe acertou Olha só Agora ele acertou ali Mas não puxou o gatilho para o launcher O sapo agora está melhor Está acertando mais Sim Abaixou muito bem o Lowe Agora ali no high O sapo acabou riscando um pouco E vem no mesmo combo Que matou o Shiro Defende muito bem ali O sapo Para evitar o Wall Splash Interrompeu o RD Funiu muito bem ali O sapo Rapaz Varser Virou Varser Afinal Meteu o R.A. ali mesmo O Lowe Acabando dando certo E o Vitória chegou para o sapo Vai jogando na parede agora Começa muito bem Acerta muito bem ele O Lowe Vai tentar Pegar A vantagem para ele Não quebra o Grab Tá vendo que o sapo Ele está tentando Ficar mais em cima Da Elisa Sim O kick charge novamente Vamos ver se vai dar certo Quase deu Quase deu O Lowe foi muito Foi muito esperto Ele esperou muito mais E acabou acertando 2x1 aí Para o Lowe Acerta no side step Muito bem o sapo Acertando o dash Está acertando ele Agora É só punir Isso Punir o R.A. muito bem Mas droga o combo O combo quer chegar na parede Já dá uma vantagem muito boa Para ele Acaba drogando Não abaixa o mid Agora Não derruba ali Acaba não acertando no chão Não Ele não tinha barra ali Por isso que ele não combou O sapo não está quebrando esse Grab O Lowe já deve ter percebido Acerta o R.D. muito bem agora Mas parei de estar muito longe Acerta o low E a Kunai Chega Atravessando a tela Muito bem O sapo está acertando Jogando melhor agora Ok Olha só O Lowe tentou Fazer o side step Muito bem ali Mas ainda assim A Kuni se acertou Vai acertando agora Os lowzinhos Abaixa muito bem O R.A.I. Mas não puniu Da melhor forma Não puxou o gatilho O side step muito bem No low O sapo vai mandar Mantendo a pressão Muito bem agora Ele está conseguindo Olha só Pegou no float Agora O Léo vai combando Na parede Defende o Yax Pune Acertou o segundo hit E acerta o R.D. Mas não dava para combar Entendeu muito O sapo E acerta o mid Que matou ele Diversas vezes E dessa vez Não foi diferente O sapo jogou muito bem Verde?